Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado Joaquim Miranda Estarmento. O montante do qual o Estado se manterá a participação na TAP dependerá do conjunto da negociação e designadamente das garantias que forem dados e quem sejam os parceiros. Havia razões específicas que me excuso aqui desenvolver para que não pudéssemos ter menos de 50% quando fizemos a negociação que fizemos em 2015. Relativamente ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem regras muito estritas que estão definidas para aplicação em diferentes tipos de ativos e não pode aplicar mais do que 20% em ações. Desde 2018 até agora teve uma rendibilidade de 55% no conjunto de investimentos em ações que totalizam 2 mil milhões de euros. Só em 2023 já teve neste momento uma valorização da sua carteira de ações em 120 milhões de euros. Obviamente, como todo investimento em ações, há investimentos que rendem mais, os que rendem menos e aqueles que geram prejuízo. Este, objetivamente, como é sabido, não deu lucro, pelo contrário, embora no conjunto do mercado suíço, neste momento, a rendibilidade já obtida desde 2018 totalize 81 milhões de euros.